Olá meus amores, está tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo título, eu vou falar de três coisas que são os nós de fada, os protetistiles e o facto de eu ter cortado o cabelo. Estes três assuntos estão interligados de alguma forma e vocês já vão perceber porquê, porque eu vou explicar mais à frente. Então, em primeiro lugar, eu vou ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar de nós de fada. Eu ouvi falar de nós de fada este ano, sinceramente. Pra vocês verem que eu não sei tudo, eu vou aprendendo ao longo do tempo. E talvez eu também só tenha ouvido falar de este ano, porque só este ano é que eu me preocupei em pesquisar sobre isso. Os nós de fada são nós que se criam num único fio de cabelo. Ou seja, vocês podem ter vários nós, mas eles estão normalmente num fio só. Não são dois fios que se unem, é um fio que se dá uma volta nele próprio, criando um nó na ponta do cabelo. Normalmente, eles estão no comprimento do cabelo, não são na raiz, são no comprimento do cabelo. Mas eles podem estar a diferentes níveis ao longo do comprimento do cabelo. É mais frequente que os nós apareçam à medida que o cabelo vai crescendo. Porque quando eu tinha o cabelo assim curtinho aqui, ele não tinha nós, sinceramente. Não tinha nós de fada nenhum, senão eu tinha mais percebido. E isso também é porque o cabelo não tem ainda força para cair. Então, se ele não tem força para cair, quanto mais para se dar num nó pelo próprio. Então, a tendência é mesmo que os nós de fada apareçam à medida que o cabelo vai crescendo. Mas, antes de vocês se alarmarem e ficarem tipo, Oh meu Deus, o meu cabelo vai crescer e eu vou ter nós de fada. Não, não, não. Atenção, que os nós de fada são completamente normais. E eu quero vos tranquilizar e dizer que os nós de fada aparecem em todo o cabelo encaraculado. É super normal e é quase impossível de os evitar porque eles vão aparecer. Não vão aparecer assim no cabelo todo. Vocês vão estar a pentear e vão sentir milhantes nós de fada. Mas, um ou outro, é normal sim que apareçam. Quais são as condições necessárias para um nó de fada aparecer? As condições, normalmente, são cabelos secos e, muito, muito, muito importante, cabelos embaraçados. Então, basicamente, se o cabelo estiver nessa forma, é muito provável que comecem a aparecer muitos nós de fada. Então, o que causa os nós de fada? Como eu já disse, um cabelo encaraculado, como ele é encaraculado e mais facilmente se embaraça e mais facilmente se junta aos outros caracóis, é muito provável, por mais cuidado que vocês tenham, é muito provável ter nós de fada. Nós de fada são uma coisa normal do cabelo encaraculado. Mas, evitando situações como calor, evitar ferramentas de calor, prevenir o aparecimento de nós de fada, não usar toalhas no cabelo, usar t-shirts de algodão, porque as toalhas causam mais fricção no cabelo. De modo que, ao vocês causarem tanta fricção no cabelo, o cabelo fica mais propício também a desenvolver nós de fada. Usarem muitos wash and goals. Eu sei que é um bocado chato, porque nós todas adoramos, eu acho que o wash and go é a maneira de usar o cabelo mais fácil para todas nós. E também é lindo, né? Fica sempre o cabelo todo encaraculado e nós vemos o nosso cabelo solto e é maravilhoso. Mas o wash and go é mesmo a maneira de usar o cabelo que torna mais fácil aparecer em nós de fada, porque o cabelo está solto, os caracóis estão soltos, os caracóis vão se mostrando amor e depois dão um nó e pronto. E temos nós de fada. As outras coisas que também ajudam ao aparecimento de nós de fada é dormir com o cabelo solto, porque depois o cabelo vai se embarassando e vão dar nós de fada também. Não ter o cabelo desembaraçado é a condição que é imprescindível para que apareça o nós de fada. Então, nós devemos evitar essas situações. Uma das maneiras de evitar os nós de fada são efetivamente os protective styles. Ultimamente eu tenho usado muito mais protective styles e eu já disse isso no vídeo passado, porque eu disse que ia falar hoje sobre isso. Eu tenho usado muito mais protective styles porque este ano apareceram muitos nós de fada. E eu fiz a pior escolha possível. Eu escolhi um vídeo que eu não sei qual é neste momento, mas era uma rapariga que assustou-me completamente em relação aos nós de fada. Eu fiquei aqui tipo, meu Deus, vou cortar o meu cabelo. E foi o que eu fiz. E não resultou. E por favor, meninas, se vocês repararem agora que tem nós de fada, por favor, não desatem a cortar o vosso cabelo, porque não, não, vocês vão se arrepender, vão ficar como eu. E depois os nós de fada vão voltar. Ou então vocês vão cometer o erro de cortar. Eu cortei um pedaço assim de cabelo. Espera aí, mais ou menos. Por isso é que eu não voltei a fazer o meu land check, porque o meu cabelo, pelo menos atrás, está exatamente da mesma maneira, porque eu cortei todo o crescimento dele. E eu arrependi imenso, mas porque eu assustei-me, sinceramente, e eu desatei a cortar o meu cabelo. E não resultou por quê? Porque, por causa, como eu disse, os nós de fada estão em níveis diferentes no cabelo. E não estão em todos os fios. Os nós de fada estão em alguns fios. Então, se vocês desatarem a cortar o cabelo, é provável que nem tirem todos. E é provável que tirem muito o cabelo, que está saudável. Foi o que eu fiz. Então, eu estou, tipo, super arrependida, mas pronto, já está, já está feito. O cabelo não vai voltar. Agora, o que eu posso fazer é lutar para eu voltar a ter o comprimento na mesma. Mas o meu cabelo não está, assim, muito diferente. E vocês não notam, assim, muita diferença. Mas, tipo, eu noto muita diferença. Então, uma forma eficaz de prevenir o aparecimento deles é fazer os protective styles. Porque os protective styles, desde que não sejam aqueles muito agressivos que comem o cabelo à frente, tipo, tranças super apertadas e cenas assim. Os protective styles que eu vos mostrei no vídeo anterior são penteados, que são fáceis de fazer e não agridem muito o cabelo. E prendem as pontas do cabelo. O que é o mais importante, porque assim, as pontas não têm como se enrolar, porque elas estão presas e estão só numa forma. Então, vai prevenir o aparecimento de nós de fada. O que já não acontece quando estamos com o cabelo solto. Então, ultimamente, eu tenho usado mais protective styles, é verdade. Às vezes, eu uso, assim, um ou outro wash and go, porque, assim, epá, eu não estou a fazer isso para andar sempre com o puxinho também, né? Acho que o cabelo também precisa de respirar e, às vezes, também, o cabelo precisa de estar solto. Não pode toda hora estarmos a manipular o cabelo. Lava o cabelo, faz tranças. Tira as tranças, lava o cabelo, faz outras tranças. Tipo, não dá. O cabelo, em algum momento, tem de respirar e ficar solto e livre e leve, como ele gosta. Então, eu faço, assim, um wash and go ainda, faço twist outs, mas a maior parte do tempo eu não tenho usado protective styles. Eu cortei o cabelo em agosto, por isso já lá vão três meses que eu ando nessa de fazer só protective styles a maior parte do tempo para aprofundir o aparecimento de nós de fada. Eu demorei tanto tempo a fazer este vídeo porque eu queria ter a certeza de que fazer protective styles realmente diminui o aparecimento de nós de fada. Porque eu não ia só vos dizer que diminui e depois, afinal, não é bem assim. Então, o que eu tenho notado com os protective styles? Eu tenho notado que o meu cabelo está muito mais forte, ele sai muito menos. É impressionante. E o mais importante é que os nós de fada diminuíram muito. Então, não desatem a cortar o vosso cabelo. Por favor, previnam contra o aparecimento de nós de fada. Outra coisa que ajuda a diminuir, se vocês estiverem como eu, com muitos nós de fada, e estivermos a irritar, o que resulta muito, e é o que eu faço, é fazer o chasing method. O chasing method é basicamente a perseguição, entre aspas, de nós de fada no cabelo. Ou seja, vocês vão procurar os fios de cabelo onde tem nós de fada e vão cortar, mas só, tipo, tem um nó, né? Vocês vão cortar em cima do nó. E assim, vocês não vão perder comprimento. Vocês vão só tirar os nós que tiver na vossa cabeça. É óbvio que isso é boring, ficar, procurar um fio, um por um, e vocês nunca vão tirar todos, mas vão diminuir. E na próxima vez que forem ao cabelo procurar, vocês já vão ter menos. Então, e menos, e menos, e menos, vai chegar a uma altura que não tem nós de fada. Eu ainda tenho nós de fada, sim. Mas vou sempre, sempre que posso, sempre que tenho paciência, vou procurando os nós e vou cortando. E é a maneira que eu tenho de evitar, juntamente com os petecistas. Como sempre, vocês têm que garantir que o seu cabelo está sempre hidratado, porque um cabelo seco é propício a partir, a criar nós de fada, a criar pontas duplas, e etc. Por isso, garantir que vocês fazem sempre uma máscara, eu não preciso repetir isso, né? Vocês já sabem que é, tipo, muito importante. A outra coisa que também ajuda a evitar os nós de fada é vocês dormirem numa almofada ou numa fronha de cetim ou com um lenço de cetim. Porque o cetim não absorve os nossos óleos naturais, sejam eles colocados, se o que for. Então, é ótimo. E o cetim é muito soft. Então, tipo, o cabelo, quando passa lá, não agride, não causa fricção no cabelo, o que não vai ser propício para que os nós de fada se formem. Então, não vão formar. Para as meninas que gostam de dormir com o cabelo solto, eu recomendo que parem. Para já, eu prefiro dormir com o cabelo solto. Porque dia seguinte, ela acorda super embaraçada. O meu cabelo tem uma facilidade em se embaraçar linda. Então, eu dormir com o cabelo solto é receita para desgraça. Então, mas quem dorme com o cabelo solto e resulta para ela, ok, pode continuar. Mas, é uma forma de evitar o aparecimento de nós de fada. Outra coisa que me tem ajudado imenso é dividir o cabelo em quatro twists, assim, bem largos. Não precisam de ser twists super apertados, que assim, vocês nem vão conseguir depois pôr a mão para lavar. Mas, vocês dividem o cabelo em quatro twists e depois lavam o cabelo em twists. E isso ajuda muito, muito, muito e previne muito o aparecimento do nós de fada. Como está em twist, as pontas estão tão enroladas e não se soltam e não se abraçam e nada. então não criam nós de fada. Outra coisa que também ajuda muito para prevenir o aparecimento do nós de fada no cabelo são os óleos. Vocês têm que usar sempre um óleo nas pontas do cabelo. O que eu digo sempre? As pontas são a parte mais velha, mais cansada, mais seca do nosso cabelo. Ponham nas pontas do cabelo e vocês vão reconstruir as pontas do vosso cabelo e o vosso cabelo vai ficar bom. Tratar antes de cortar vocês só precisam dar uma atenção especial às pontas do vosso cabelo. Então, mais uma vez, não cortem o vosso cabelo. Claramente, eu estou traumatizada. eu acho que são essas as dicas que são infalíveis para evitar os nós de fada. E é isso, meninas. Foi essa a minha experiência toda com os nós de fada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que este vídeo vos ajude se alguma de vocês se identificar com este probleminha. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho e até o próximo. Tchau!